Eu penso que o que veio à tona agora no relatório da Polícia Federal e que nós estamos tendo acesso. Primeiro veio uma parte, como vazamento, 200 e poucas páginas, agora veio, chegou mais um documento de 800 e poucas páginas, quem teve oportunidade de ler, demonstrou de fato que nós já viemos falando há muito tempo. Eu, particularmente, sobre esses episódios, eu tenho muito mais dúvidas, propriamente, do que certeza, mas farei aqui alguns apontamentos que espero que possa contribuir para quem não está habituado e nem tem as aventuras das Forças Armadas. É importante destacar que as Forças Armadas, elas são um desenho, como todo militar, na dissimulação. Então, não está bem claro, pelo menos para mim ainda, se, de fato, foi uma tentativa de golpe. Eu acho que sim, uma parte da crise militar, principalmente coronéis, terancoronéis, uma parte pequena de mim, estava, de fato, um pequeno golpista. Mas também fico em dúvida, porque, diante desse relatório, deixou-se muitas provas para possíveis investigações depois. Não sei se eles seriam ingênuos o suficiente para deixar essas provas em seus números. E o evento do dia de janeiro de 2023 vai demonstrar a única força que a direita tem e está tendo e continua aumentando a sua força no Brasil. É evidente que as Forças Armadas, elas têm um profundo espírito reacionado e anticomunista. Se nós lermos, por exemplo, os textos escritos pelos próprios militares desde a década de 20, década de 20 para cá, fica muito evidente esse anticomunismo nas Forças Armadas. No entanto, a partir de 35, isso se explicita com muito mais força os escritos dos militares. Mas, a partir da Revolução Cubana, nas revistas militares, fica muito claro que esse anticomunismo e a celebração, principalmente, do que eles chamavam, e chamam ainda, de anticomunismo. Então, é claro que é um consenso, com poucas exceções nas Forças Armadas, que não são reacionais. Principalmente as cúpulas hierárquicas dessas três. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu fico pensando muito por que aquele relatório da Polícia Federal, que nós tivemos acesso, aonde que os coronéis, principalmente coronéis, que, no fundo, é o último topo da cadeia hierárquica do Exército, mas também alguns generais, já na reserva, que eles estão nesse indicador golpista, e por que que esse relatório, ele vai, de certa forma, absorver o atual comandante Freire Gomes, o comandante de exército. Veja bem, quem é Freire Gomes? Eu vou, talvez, devagar, mas eu queria que você acompanhasse a minha... O comandante Freire Gomes, foi o mesmo que assinou, dia 11 do 11, interessante destacar, o ex-comandante do exército, dia 11 de junho, com o ex-comandante da Marinha, e também o ex-comandante da Secretaria da Áustria, eles assinaram o documento, melhor dizendo, uma nota, no dia 11 de 11 de 2022, dando aval àquelas manifestações em frente dos quartéis. Então, o ex-comandante Freire Gomes, deu aval àquelas manifestações. Deixaram bem claro que eles estavam concordando com aquelas manifestações. No relatório da Polícia Federal, ele está, de certa forma, dizendo que ele não concordou com o povo. E que ele sabia do entanto do golpista. E por que ele não fez nada que ele sabia do entanto do golpista? Está me parecendo muito mais esse cenário, de que... principalmente a iliarquia do exército, os 16 generais, nem todos eles, mas a grande maioria, os generais do exército, sabiam que tinham condições objetivas e dar um... em que pese os militares abaixo dos generais, os coronéis, os termos-coronéis, os maiores, estavam nesse entanto. Mas não tinha condição objetiva nenhuma. E isso eu falei antes do Lula assumir o governo, quando ele ganhou as eleições. Com uma série de motivos. Porque nós não tínhamos um cenário internacional que justificasse, e nem também, o comprometimento dos Estados Unidos, muito tempo golpista por parte dos militares. Também nós não tínhamos um cenário interno que possibilitasse esse golpe, até porque uma boa parte da imprensa e parte da direita também estavam concordando. E também, eu diria que a imprensa, de maneira geral, do Brasil, estava concordando. mas a pergunta é por que a direita ou as burguesias nacionais e também internacionais, elas também não apostaram no golpe? Como o Lula ou o Bolsonaro, é importante destacar que o Estado associado às burguesias internacionais não estava em ação. Os seus interesses estavam garantidos com o Bolsonaro ou com o Lula. Inclusive, fica muito claro com a relatória da Polícia Federal, aqueles que puderem acertar, lembra, que os generais disseram que a mudança de governo se ocasionava na cultura no Brasil. Não sabiam disso. Então, não haveria, não havia condições objetivas, em que pese existia parte da sociedade brasileira e também de militares que feriam o golpe. uma toda, eu estou tendo essa impressão, mas eu preciso me negruçar mais, essa série uma toda, ou tentativa do golpe, essa série uma toda, ela está dando muito mais a impressão de que os militares, eles são os principais sujeitos dos problemas causados no cenário político dos últimos anos. Eles são a causa da ascensão do Bolsonaro, foram eles que levaram o Bolsonaro à presidência da República. Não estou dizendo que o Bolsonaro não tem a sua importância, principalmente, como uma pessoa carismática e um grande vida eleitoral. Os militares sabiam que ele necessitava o Bolsonaro para chegar à presidência da República. O Bolsonaro, portanto, também sabia que precisava dos militares para chegar à presidência da República. E eles chegaram à presidência da República. E essa ascensão dos militares no poder através do Jair Bolsonaro, que depois o Bolsonaro fazendo uma série de declarações e partos militares também, que causou, aparentemente, essa estabilidade e o que diz a democracia e a riqueza, eles, foram a causa de todos esses problemas. E eles queriam se apresentar como também a solução desses problemas. Veja bem, não tendo condições objetivas de um golpe de Estado, tendo mudança de governo e principalmente os almirantes brigadinhos e generais das cúpulas das pessoas que não estavam na intentona golpista, ou pelo menos uma boa parte deles que não estavam na intentona golpista. Eu estou tendo a impressão que eles começaram a se movimentar quando perceberam que o Lula ganhou a eleição e depois que o Lula ganhou a eleição. Então, tiraram os dois lados, porque eles queriam se sair bem nesse cenário. Eles queriam se apresentar como salvadores de democracia, como construtores de democracia que garantiram a posse e a presidência do presidente eleito lá. Por isso que eu tenho a impressão que eles estão jogando nesses dois lados. Por outro lado, se havia, de fato, uma intentona golpista, nós temos que levar em consideração os golpes que aconteceram no Brasil de Santos que levaram em consideração militares, desde 1889, que foi um golpe, a República foi, um golpe de Estado. Em 1930, o Getúlio Vargas acende ao poder também, foi um golpe de Estado. Em 1937, também foi um golpe de Estado. Assim como foi em 1945 a deposição do Vargas, para os militares que depois eram e 1964 também. em todos esses golpes teve parte e frações de militares que não aderiram ao golpe, mas também não fizeram absolutamente nada ou quase nada para impedir o golpe. E depois do golpe consumado, saliaram aos golpes golpistas, porque as Forças Armadas têm um espírito de coesão muito forte entre eles. Então, se essa intentona golpista, ela, de fato, conseguisse ter sucesso, não tem dúvida. Que são considerados legalistas, hoje, pela imprensa e por parte da esquerda brasileira, se aliariam, com certeza, aos golpistas, se conseguissem consumar o golpe. Diante de um caos que eles mesmos causaram, eles se apresentariam como a solução do problema salvando o golpe de Estado. Por que eu digo isso? Eu acho que vale a pena nós analisarmos alguns processos históricos para tentar compreender esse cenário. De maneira geral, os militares sempre se achavam superiores aos civis. Primeiro que, essa categoria civil não existe uma invenção dos militares, como diz o antropólogo do senhor Sucasa. Mas, os militares se acham superiores aos civis. Se nós ler, por exemplo, muitos militares, eu quero comentar aqui alguns deles, o Bertone do Klinger, por exemplo, em seus artigos em 1924, quando ele escreve que depois que é publicado esses artigos em 1930, eles são muito claros que os militares são muito mais honestos do que os civis, que a corrupção é exceção no meio militar enquanto é reta no meio civil e que são os militares de fato, que são os mais aptos devido à sua moral, à sua postura que não é corrupta para conduzir uma nação. Então, isso fica muito claro. se nós analisarmos uma série de militares, tem essa visão de um de uma de um pensamento de que fato é os militares que deveriam conduzir a nação brasileira. Outros militares, como o general Jorge Stavler, como o general Corpo de Farias, todos eles têm esse pensamento e também eles pensam que são os militares que deveriam construir um capitalismo de uma industrialização brasileira nos 1770. A partir da década de 40, 50, isso fica muito evidente dessa postura dos militares denunciar que não tem uma elite civil brasileira para guiar essa nação e, portanto, 60 e tutores dela. Basta ler a data de fundação do exército brasileiro que é 1648 na Batalha de Guarará. Isso ali construiu a nação. Agora para 2014. 2014, em novembro, dia 29, em novembro, um ano fez, há dois dias atrás, o Bolsonaro fez a primeira fala pública de campanha eleitoral, em 2014, onde, na Academia Militar das Agulhas Negras, na AMAN. Quem conhece os regulamentos do Exército sabe que não pode fazer discurso político de campanha. E quem era o general comandante da AMAN em 2014? O general Paiva, atual comandante do Exército. o dito legalista pelos petistas do Brasil. Ninguém se retratou, ninguém foi punido. E se o general comandante da AMAN, que era, na época, geral de visão, general Paiva, que já recebeu o comando do general Arruda, que foi demitido do Ministério do Exército pelo Lula, é porque tinha autorização do alto comando para o Bolsonaro em 2014 fazer discurso político para os aspirantes que estavam se formando, na formatura do aspirante. Então, o 2014 já começou a campanha política, 2018, não podemos esquecer que aquele tweet do general Vilas Boas, Vilas Boas, é um dos principais expoentes, muito respeitado dentro do Exército, quando ele vai ameaçar o STF, caso julgo favorável às contas do então Luiz Inácio, o ex-presidente. Podemos esquecer disso, não é? Vamos agora vir para 2021. Naquele momento que houve uma impressão, e foi muito propagada pela imprensa, que havia uma divisão nas forças armadas, onde o general Pujol, então, comandante do Exército, foi demitido, né? Porque disse que tinha racha entre os generais legalistas, e os generais civilistas. O mesmo general Pujol, que autorizou muitos generais da ativa a atacar. Então, se nós olharmos historicamente, se nós vamos para as manifestações agora, quem deu guarida para todas aquelas manifestações na frente dos quartéis depois da eleição para a presidente da República de 2022, se não foram os comandantes de unidades e solidariedades, e também tiros de guerra. Tudo com complacência do alto comando do Exército. Portanto, tudo isso teve a complacência das cúpulas gerais que das forças armadas. Não só isso, como declarações de generais favorecendo aquelas manifestações da Rua Seja. O general Vilas Boas também sobe uma nota do Twitter apoiando dois ou três dias antes, dos três comandantes das três forças para nós. O general Morão também divulga a nota e apoia aquelas manifestações. Os três comandantes, como eu já disse, também divulgam a nota apoiando aquelas manifestações. Então, as cúpulas gerais das forças armadas são elas as responsáveis para esse episódio. O que está aparecendo agora? Está aparecendo que elementos muito secundários em todo esse processo estão sendo e vão ser possivelmente penalizados. e olha só um parênteses aqui, não é a justiça militar que está dando prosseguimento às investigações, porque são militares, portanto, deveria ser a justiça militar e o justiça militar lavou as mãos, está caladinha, sim, a justiça civil está dando seguimento às investigações. E as investigações estão em elementos até então, a meu juízo, mais secundários do que principais. E eu estou tendo a impressão que se precisar queimar alguns, elas vão queimar para salvar a sua reputação e a sua imagem diante de uma sociedade brasileira para passar a imagem que são instituição, legalismo, tudo a um mundo. Ao silêncio do Lula, que na verdade o silêncio do Lula diante de tudo isso, fala assim, fala muito. Eu falo muitas vezes aos meus estudantes que o silêncio fala mais do que você falar em determinadas circunstâncias. E a presença e o silêncio do Lula não me surpreende, mas é estabelecedora durante esse setembro. Quando ele estava tomando, olha só, quando o Lula ganha as eleições, os então presidentes, os então comandantes das forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, não aceitam passar o comando no Correto Lula. Eles passam o comando para os depois comandantes das forças do governo Lula ainda no governo nacional. E essa não é uma tradição. Os militares sempre passam o comando para outros comandantes depois que o presidente assume a presidência da República. Não foi isso que aconteceu. Um desrespeito total ao Instituto da Presidência da República. Uma outra coisa também em relação ao atual ministro da Defesa. O ministro da Defesa não é o ministro da Defesa que defende o Executivo em relação às forças de armas. Ele é muito mais um representante diplomático, eu diria um papagalho, uma pessoa que não tem comprometimento nenhum com o povo brasileiro, com o povo trabalhador. O Lula é uma figura que não entende nada da Defesa Nacional e também não entende dos militares. Para o presidente da República agir em consequência diante desse cenário, inclusive, eu escrevi um texto que foi publicado em Ságio da Revolução Brasileira, dois dias depois do 8 de janeiro de 2023, e 10 de janeiro eu vou publicar esse texto, eu coloquei em que lá os passos que o Lula deveria fazer com essa tutela dos militares sob a presidência da República e do GSI. O que o GSI faz que a BIN não poderia fazer? Deveria destituir os comandantes, o Gênero da maioria, demitir a maioria, exonerar a maioria dos generais brasileiros, exonerar a maioria dos generais e coronéis de condomandantes de unidades militares, que deram guarida àqueles vantos fazendo manifestações nas grandes quartéis no final de 2022. E esse silêncio do Lula denota que ele não tem nenhum comprometimento em resolver as questões dos militares. Devia ser tocado também na doutrina militar. A nossa doutrina militar, que deu o que vive não qualificado da defesa nacional, ela é resultado das próprias formas de dominação que nós temos entre a reputação do capital no Brasil. O capitalismo periférico é dependente, subsoberano, necessita de um Estado autoritário. para se forçar no ar mais para dentro do que para fora. E esse silêncio do Lula, não só silêncio, nem nenhuma iniciativa de antecedência é extremamente grave, e excepcionante. Mas, para mim, não me causa surpresa. Deveria já ter demitido o Ministério da Defesa, já deveria ter mandado um cunhado de generais para a reserva, já deveria ter atacado a doutrina militar, atacado no sentido de construir uma doutrina militar, uma outra militar, e também a formação dos militares brasileiros. Nós não temos militares brasileiros comprometidos com a nossa sociedade. Esse silêncio denota que o presidente da República não entende a Defesa Nacional. Porque a Defesa Nacional é uma das questões. Ela envolve educação, ciência e tecnologia, ela envolve economia, ela envolve relações internacionais, ela envolve um conjunto de outros esforços para discutir a defesa. E o governo do plano tem a defesa nacional. Nós temos especialistas em defesa nacional. Eu participei agora, há um mês atrás, do nosso encontro na ABED, da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. E lá tem militares, esses estudam a defesa nacional sobre várias perspectivas. poderia... Aliás, foi o único, o Ministério de Defesa foi o único ministério que não teve um grupo de transição do governo Bolsonaro documentiva. Então, isso foram os contatos. Então, Elaine, e também quem está acompanhando, não me causa surpresa, mas me causa muita indignação essa complacência e esse silêncio e essa covardia do governo em não tocar nessas questões que são fundamentais para o nosso país. E o pronóstico com relação a isso, eu vou arriscar, talvez, claro, eu posso errar, até porque eu estou falando impossível o que pode acontecer. Eu acredito que os generais, principalmente os que estão na ativa, vão passar ilesa diante de tudo isso. A justiça brasileira, ela vai ser muito morosa nesse processo. Eu tenho minhas dúvidas se Bolsonaro será preso, se deveria ser preso. Eu tenho minhas dúvidas, inclusive, que muitos desses militares serão presos também. Os militares estão tomando muito cuidado em relação à sua embaixo, diante da opinião pública, inclusive, eles fazem a cada pouco tempo uma consulta da opinião pública para comunificar só em março. E eu estou tendo a impressão e também análise que eu faço a partir da história do Brasil que os elementos principais são as culpas hierárquicas das forças armadas, generais. Pode ter sofrer, o Bolsonaro pode ter sofrer alguma sanção, mas eu tenho minha aptitude a ser e ser apreço. porque o Bolsonaro ainda é um líder eleitoral, o Bolsonaro tem uma base social relativamente considerada. E eu penso que na possível condenação do Bolsonaro isso vai ser levado em consideração. E também há um medo muito grande dos militares do Brasil. Sempre essa sombra dos militares tutelar essa democracia. Eu quero crer que esse é o momento de maior fragilidade da imagem das forças armadas. Esse é o momento exatamente de fazer o que fazer e punir quem tem que ser punido. Mas eu tenho minhas dúvidas e eu acho que os generais principalmente os responsáveis por tudo que aconteceu não serão punidos. serão passados familiares. Estou tendo a impressão também de que vai ter o mocinho bandido diante desse cenário. E alguns generais alguns apirantes alguns brigadeiros mas principalmente generais como os salvadores da democracia brasileira porque não aderiram dentro do e construir uma imagem desses coronéis que tentaram não tentaram golpir. Esses serão punidos deverão sofrer algumas consequências eu creio mas não vão ser com essas graves e nem que vai ter problemas em questão de salários aposentadoria e tudo mais também em relação às suas doenças. Eu sempre falo que quando muito se discute nome de ministro da economia ou de generais mais se conhece generais pior é para o cenário político e social brasileiro porque veja bem nós deveríamos estar discutindo essas questões que está programado para ele fazer se preocupar com a defesa externa está pegando o fogo com guerra entre Rússia e Ubrânia faixa de Gaza locais a nível internacional desenvolvimento científico tecnológico no complexo industrial militar internacional para a gente ser ocupado com unas eletrônicas e outras questões olha o nível de canalice da maioria dos nossos generais e dos nossos coronéis do exército salvo algumas exceções esse é um problema muito sério que nós temos e sempre o medo das instituições o medo do poder executivo do poder de agente diante desse cenário do possível golpe agora é um momento de fragilidade das forças armadas da imagem agora é um momento de atacar realmente esses responsáveis que fizeram essa padrinha e causaram um caos no Brasil em janeiro de 2003 nos com um o peor é um o o o o o o Obrigado.